Olá, minha gente, boa tarde. Estamos aqui encerrando uma importante reunião já prevista na estrutura do termo de compromisso de cooperação com a atividade econômica no comércio da nossa capital, que a partir de segunda-feira, dia 27, inicia a retomada lenta, gradual e segura das suas atividades laborais. Recebemos hoje aqui com toda a nossa equipe o presidente da CDL Nelson, presidente da Fê Comércio Popular Júnior Verdão, presidente da Associação Comercial Jonas e também representando os choques, estamos aqui recebendo a visita do nosso companheiro Arnaldo. Então, eu quero reafirmar para vocês que esta é uma ação que demonstra, uma atitude que demonstra que estamos todos literalmente juntos. A guerra travada diariamente contra a Covid-19 não é uma missão só do prefeito Emanuel Pinheiro ou da Prefeitura Municipal, é de todos nós. O vírus, ele é traiçoeiro, ele é perigoso e ainda não existe uma cura, uma vacina contra ele. Por isso, todas as medidas devem ser tomadas com segurança, pensando sempre na saúde e na vida da população, dos trabalhadores e de todos nós. Então, em virtude disso, assinamos esse termo de cooperação que estabelece o compromisso mútuo de garantir a biossegurança no funcionamento desses estabelecimentos comerciais, garantindo toda a higienização, as EPIs, as máscaras e todas as ações de biossegurança, tanto para os trabalhadores como para os clientes. O horário vai ser o horário reduzido inicialmente, de 10 da manhã às 16 horas e também estamos juntos numa cruzada, tanto quanto possível e todos vamos fazer a nossa parte para manter o emprego nesse período da pandemia, nesse período mais delicado. Com relação ao transporte coletivo, acordamos também que estamos fazendo aqui na CEMOB o ajuste da frota, não vai ser um nível geral, continuamos com o controle absoluto para não haver uma grande circulação na cidade, o que for necessário fazer de ajuste para transportar os trabalhadores será feito. Agora, uma observação, que será baixada uma portaria pelo secretário Antenor Figueiredo da CEMOB. O trabalhador para ser transportado, para entrar no ônibus, a partir de segunda-feira, dia 27 de abril, o trabalhador do comércio, o trabalhador do comércio para entrar no ônibus, ele terá que ter o crachá da empresa, ele terá que estar usando o crachá da empresa ou o uniforme da empresa ou a carteira de trabalho já na página, certo? Que o identifica para evitar filas, para evitar aglomerações. Repito, os trabalhadores, por segurança, a sua saúde e a sua vida, os trabalhadores do comércio que vão reiniciar as suas atividades, a partir de segunda-feira, dia 27 de abril, serão transportados no transporte coletivo, se estiverem utilizando o crachá, se estiverem com o uniforme da empresa ou se estiverem com a carteira de trabalho já aberta direto da página que o identifica ou que a identifica para evitar filas ou aglomerações. Com isso, vamos construindo uma Cuiabá mais segura, uma Cuiabá mais responsável e que começa gradativamente a retomar as suas atividades, pensando acima de tudo na saúde e na vida da população. Agradeço muito a toda a nossa equipe, em nome do secretário, em nome do secretário Eduardo Figueiredo, Nico Sardinha e Joalice Mariego, do nosso coordenador da equipe, do nosso coordenador do grupo técnico, que planeja as reformadas de grávida, legra, tratativa e segura das atividades econômicas, Gilberto Tomes. E agradeço muito aos representantes desse importante setor econômico da nossa capital, que é um comércio, que agradecemos a compreensão, a parceria e o meu esforço para juntos derrotarmos, ouvirmos, derrotarmos a Covid-19, que assusta e elogia a população. Muito obrigado.